Senhoras e senhores, o iOS 7.1 acaba de ser lançado. Eu tenho dia de break. Olá pessoal, a Apple acaba de liberar a primeira grande atualização do iOS 7. A versão 7.1 traz algumas correções e melhorias, como ajustes na interface, opção para usar um teclado escuro e HDR automático para fotos. Ah, e tem também o CarPlay, né? Só que isso aí ainda é uma realidade distante para nós aqui no Brasil. Uma ótima atualização que todos devem fazer, você provavelmente já está atualizando. A menos que você tenha jailbreak. Nunca é do jeito simples, sempre é meio complicadinho, né? É difícil. Mas e aí, Will? O que eu faço? O negócio é o seguinte, se você tem jailbreak no iOS 7.0.x e atualizar para o 7.1, seja via iTunes ou via Over the Air, vai travar. Seu aparelho vai ficar no famoso boot loop, vai ficar na tela da maçã tentando ligar, só que não liga. E aí, repete, por isso que é loop, loop, loop infinito também. O procedimento correto é fazer um backup, colocar o aparelho no modo DFU, restaurar direto para o iOS 7.1 e depois transferir o backup feito anteriormente de volta para o aparelho. Se isso que eu acabei de falar parece complicado, tem o passo a passo aqui na descrição desse vídeo. Mas isso, meu querido, apenas se você quiser fazer a atualização. Se você tem jailbreak como eu, hora de colocar as coisas na balança. É... são duas, né? Por um lado, você tem as melhorias no sistema oferecidas pela atualização. O link para todas elas está aqui na descrição deste vídeo. Por outro lado, você tem tudo o que o Seed oferece. Twix, aplicativos personalizados, melhorias na interface e até mesmo recursos que o iOS 7.1 só está trazendo agora, como o teclado escuro. Ah, e tem também uma coisa muito importante. Desde que o iOS 7 saiu, muitas pessoas reclamam que ele reinicia do nada. Trava e reinicia. Trava e reinicia. Do nada. Eu não sofro esse problema. Se acontece comigo mais de uma vez por semana, é muito. Então cada caso é um caso e cabe a você pensar a respeito e tomar uma decisão. Para mim, a liberdade para instalar Twix e aplicativos do Seed é bem mais importante do que as novidades do iOS 7.1. Não dá com nada esse update aí. Afinal, o mais importante que é o CarPlay, eu nem vou usar. Você vai ver onde está o meu CarPlay? O meu CarPlay está aqui, ó. Posso ficar no painel do carro, ó. E é isso aí. Fica o alerta. Caralho, jailbreak do iOS 7.1. Que pariu? Começou de novo? Meu Deus do céu. E lá vamos nós de novo. Ainda não tem jailbreak para o iOS 7.1. Assim que tiver, acho que vai ter vídeo aqui no canal. Fique legal. Ah, e antes que eu me esqueça, o iOS da Apple TV também foi atualizado para a versão 6.1 como opção para esconder canais que você não usa na tela de início. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo e comente o que é mais importante para você. Agora eu vou atualizar, só que não. Até a próxima. A próxima. Balança, Will. É uma balança, Will. Tem dois lados. E é isso aí. Fica o alerta. Cadê o iOS 8? Cadê o... Ah!